Fofonetes, o seguinte, ó Como eu falei pra vocês no primeiro vídeo aí da série O áudio ficou um pouquinho desequilibrado Eu tava gravando pela primeira vez Tava começando a entender o equilíbrio das coisas da vida E o meu microfone acabou ficando um pouquinho baixo demais Eu decidi não regravar pra não perder a espontaneidade aí da coisa Mas a partir dos próximos vídeos já tá tudo resolvido Então é isso, aproveita aí esse vídeo e no próximo 100% Valeus! Valeu, fera! Bom, cuspiro informação na minha cara Eu vou demorar um tempo a digerir isso tudo Quem é quem, o que é o que, qual a operação é qual Mas vamos lá, vamos entendendo E pelo visto, o Jon Snow entrou pro lado negro da força, né, cuzão? E aquele lugar que a gente tava era a Europa, né, velho? Uma das luas de Júpiter, pode crer Por isso que apareceu Júpiter no começo Por isso que apareceu Júpiter no começo Bem-vindo à semana da prova É isso que eu tinha que crer no terraço? Ou era esse canhão fodão aí? Ou era essa nave monstra chegando aqui? Caralho, a nave é um capeta, hein? Olha ela lá, entre milhos Lá, doce lá Você só tá aqui um dia, Solte Prefiro a vastidão do espaço Você e eu também Raines mencionou um tal de E3N Já ouviu falar? Negativo O Rayman tem vários turcos escondidos naquelas mangas Ele vai pra cerimônia com a gente Tenta não chamar ele assim É, o lugar é bonito, hein? Posso passar? Obrigado Eu quero ver qual é esse E3N aí, pô Olha, cada nave é mais foda que a outra, mano Ó, vim pra ali então, né? Eu achei que era nessa navezinha Vamos ver qual é aqui Aqui que tá o E3N? Tenente Ray Que droga é essa? Acho que encontramos o E3N Exato, senhor Suboficial de primeira classe E3N Humanoide avançado, terceira revisão Tem palavras demais Tem mesmo Sou Ita, senhora Quais as suas ordens? Designada retribution, responda ao capitão Alder É programado pra combate? Não promete, senhora Nascido pra matar Você tem cara de que é bom de briga pra caramba Ah, sim, você me deixa sem jeito, senhor Com licença, Ita O bot velho ainda consegue subir Tem vindo, Almirante Bom, já que fomos apresentados Podemos partir Ó, o cara já vai Posição de guerra já Gosteiro esse E3N Já vi que ele vai salvar muito meu cu Durante essa campanha Bandeira de tudo Aquelo país ali Olha o pôr do sol Sabe que tenho medo de palco, né, senhor? Tem sentimentos, Ita? Sim, Tenente Tenho Consumo o cérebro tipo o faz inteiro Puta merda, é sério? Não, não, senhora Ele te pegou, Tenente Não pegou Edges vai ter hora extra hoje, hein, Almirante? Muito tráfego aliado Sempre vigilante, Tenente Conhece os sistemas de interceptação aérea, Ita? O escudo de ferro da terra Alto poder de fogo Venge-se, aqui é Raven Six Estamos chegando Copiado Six Venge-se, aguarda sua chegada Almirante, senhor O que foi, Ita? As armas, Edges Caralho O que que estão atirando na gente dentro da própria base? Pra cima, pra cima Não dá Não consigo controlar Explorio eles do S.A. Estruindo Estações, tiros disparados contra a torre de controle Eintes Tiros disparados Isto não é o exercício Mobilizar todas as unidades disponíveis Imediatamente Preparar pro impacto Segure-se Caralho, deu muita merda agora Tomara que esse maluco seja bom de briga mesmo Esse Flemys aí Qual é o nome dele? Alguma coisa 3 Eu já esqueci Eu já esqueci É E alguma coisa 3 Até o fim da campanha eu vou lembrar Eu tô bem Caralho, mano Jon Snow chegou Jon Snow chegou na área É isso que você tem pra me oferecer? É isso que você tem pra me oferecer? Tem uma arma Ah, aqui tem uma arma Melhor tomar isso Pega a arma Caralho O STF tá usando Nossas armas A gente Pra derrubar a frota Tá uma deitadinha aqui Ele nunca foi Mas vai Nossa, quem vai sou eu Uh, regenera a vidinha Regenera a vidinha Alguém matou o maluco ali Esse aqui já morreu Achei outra arma Aqui no chão Deixa eu pegar Agora eu gostei dessa mira Agora essa mira Tá valendo a pena Esse foil é alto pra caralho também Mas a mira é boa A mira é boa Aqui é sangue bom Eu vou ver se tem um ataque aqui Bem entendido Tô com você, Ray Tô com a vergonha Bom, não vejo ninguém Não vejo ninguém Não vejo quem tá lutando ali Uh Nos caralho Eu não tava vendo ninguém De repente já morri Toda parada é uma mensagem diferente agora Eu percebi Achei que era a mensagem Do porquê que eu morri Não Eu tô bem Ok, foram os dois Deixa eu pegar aqui a arminha do chão Deixa eu já ver aonde que eu tenho que pegar os caras Não vejo ninguém Um carinha ali Um carinha ali Deixa eu rir Deixa eu rir lá não Deixa eu recarregar Porque já tá acabando Já foi mais um Já foi mais um Oba, oba Tá, gente tem mais gente ali, mano Ó, levei os dois aqui Já tô quase Ah, não, não levei não O cara tá vivo ainda Nossa, agora ele foi Deixa eu subir aqui Deixa eu subir Opa, calma aí, calma aí Ele era uma pistola Eu tinha visto uma parada no chão Acho que é minha menina Deixa eu chegar aqui mais vagar Porque aquela hora eu tomei na tarra de medo Porque eu cheguei achando que não tinha ninguém Ok, agora não tem ninguém mesmo Não tem granada? Não tem granada Aí, cadê? Não tem mais Aqui é amigo Ah, é o Ethan ali É o Ethan O Ethan é o cara Vem Ethan Matei aqui já Matei aqui já Eita que Matei um cuzão Deixa eu pegar essa arma aqui Calma aí E esse aqui tá no iron sight Achei que era a arma da mira boa Não tem mira boa pelo visto A comunicação deve ter sido atingida SDF e direção da torre Estão trazendo trocas Precisamos retomar o controle das redes É só o que importa agora As armas não estão todas Precisamos de armas Aqui Eu consegui granada Boa Vamos tacar granada no escandango então Já foi uma galera ali Quase boa das granadas Uh, quase que eu fui também Regenera Ah, apertando a porra do botão aqui Pra ver se eu regenerava Ó Dá uma avançada Aqui o que? Boa granadinha Boa granadinha É civil, meu Deus Acho que eu matei um civil Dá uma granada lá no meio Dá uma vulca Que é o que? Mais granada Foda-se Acho que é amigo Tá confuso Eu tô demorando a identificar o que que é inimigo O que que não é? Ah, esse é aquele robô, velho Subiu o robô Eu falei pronto O cara é bom de porrada Chegou aqui limpando a área Ai, subiu pra caralho Pega os caboclo lá em cima lá, ó Pega os caboclo lá em cima Caralho, dá onde? Dá onde? Porra, mano Como assim? Eu nem vi da onde eu tomei, velho Do nada eu tomei o dano pelo lado, mano Ah, cara Eu devia ter feito campanha no normal Essa manique fica querendo fazer no hard Dá merda Matei Matei Será que foi o cara que me fudeu pelo lado? Ah, não Foi ali, ó Ia dar puta, ó Vai, avança, avança Avança Gostei dessa arminha aqui, mano Zero recoil Mas tem um sprint fudido Mas tá valendo Vou tocar uma granada lá no meio Olha, parece quando o cara tá ferido com as granadas Ai, granada aqui Quase que eu peguei você fugindo, hein, cuzão Ah, esse é o Ito Ah, peguei aquela granadinha, nice Vamos aí, deixa eu trocar de arma aqui Ah, não Já, já, já Já posso recarregar Nossa, que merda Percegue os caras lá Pegou Deu tempo Nossa, ele sobe no maluco Olha isso Nossa, tomando muito dano Muito dano Taca outro Que se ele isolar Avança Logo que eu tava Que eu tava vindo matar Ah, pode crer Ele aparece Que ele tá morto E quando tá ferido Pode crer Caralho Caralho Eu tava no franco atirador Vocês falaram só franco atirador Vocês não falaram que tinha inimigo do meu lado Quase dancei, cuzão Cara, essa porradaria começou tensa, velho Os caras invadiram a terra de bicho Aqui é a terra, né Eu acho, né Não sei As armas eixas Continuam atirando Na nossa frota Cara, tá caindo Uma porra aí Eu aí, ó Ninguém vai ver um tsunami aí, velho Vai ver um tsunami aí, velho Cuidado Vou fugir aqui Ah, eu não tenho pulo duplo Foi só uma aguinha Foi só uma ressaca Ó o iate aí Todo fugido Caralho, velho Aqui no prédio o iate Já foi Tem mais um Ah, não É o Ito Mano, eu tô cismando Que eu vou matar o Ito Vou matar o Ito ainda hoje Pra cá mesmo Olha, sacaram granadinha Nasceu Segue o cara lá Nossa, é muito dano Deixa eu ver o que tem aqui dentro Não tem nada Ó, tem um sniper lá Foi ainda não Mas tá quase Taca mais uma granadinha dessa Acabou minha granadinha, hein Gente pra caralho aqui na frente Tem que ter perseguido o maluco lá, velho Pera esse cara aqui na frente, mano Ó, não vou reclamar não Porque pode ser que aquele cara ali aparecesse do meu lado Surpreso Então tá valendo Cadê? O sniper tá ali ainda? Quebra o maluco, caralho Só eu que resolvo as coisas na vida Já foi, já foi, já foi Pega uma cover aqui Tem um cara na metrana Tá bravo ali Luz Na merda Gostei muito dessa tela vermelha não, hein, velho Podia ter mais sangue, hein Podia ser mais sangruda Ah Bucita Não sei nem de onde foi Tá, voltei daqui Agora é só pegar esses carinhos assim Então aqui eu não tenho mais granada Eu vou tentar matar esses caras tudo aqui Antes de Antes Olha, olha, olha Antes de dar a cara pro sniper O sniper já me pipocou Deixa eu ver se aqui embaixo tem alguma coisa Vamos arrumar uma granadinha Aqui embaixo tinha granada, mano Vou voltar, vou pegar granada, cuzão Caralho, mas vou voltar Porra, não vou mais não Desisto Acabei de lembrar que eu já tinha andado pra caralho Eu achei que era logo aqui embaixo tinha aquela granadinha, velho Bom, vamos lá Vamos pra porrada sem medo, então Olha, eu levei o cara aqui Falta o sniper Caralho, mas eu tomo muito dano O cara da metralhadora já foi Então é só o sniper agora Ele tá só com a cabecinha ali Não morre Morreu, foi, foi, foi Outro Caralho, olha o pipoco que eu tomei Tá, um em cima foi Debaixo eu acho que ainda tá vivo Não tá não Tá não, tá não, tá não Ah, tem granadinha aqui, cuzão Tem granadinha aqui, cuzão Cara de granada Meu cara, tem que matar Acerta o cara aí, então achei que isso era bom, hein, velho Acho que isso era bom de porrada Não tem linha, velho Olha isso, nice Toma aí, deixa eu pegar o cara ali Boa O cara no second chance Aquela deitadinha pra recarregar Ah, eu tenho uma arminha secundária aqui Nossa, o brilho no carro me confundiu Eu achei que era alguém Bom, galera, entra aí Parece que tá tudo lindo Tem que empurrar essa daqui Nada Deixa eu só destruir a câmera de segurança aqui Obrigado Beco, sem saída Vamos nos ajudar a passar por essa parede Por aqui, tenente